Oi gente, tudo bem? Segundo episódio Outlander foi ao ar e no vídeo de hoje nós estamos aqui para fazer o review desse episódio. Então se é a sua primeira vez por aqui eu te convido a se inscrever aqui no canal, se por algum acaso você chegou aqui através desse vídeo, seja muito bem-vindo. Eu te convido a se inscrever, vim fazer parte disso tudo aqui. Deixe seu like também nesse vídeo que é muito importante para o crescimento e divulgação do nosso vídeo aqui dentro do YouTube. Não esquece de compartilhar com seus amigos lá nas redes sociais, seja no Instagram, WhatsApp, Facebook. Compartilha com seus amigos esse vídeo porque eu tenho certeza que eles vão adorar. E comenta aqui para mim qual foi a tua opinião sobre esse segundo episódio, o que você achou, qual foi a parte que você mais gostou. Durante o review eu vou contar para vocês qual foi a parte que eu mais gostei. Eu quero combinar uma coisa aqui com vocês. Eu tenho notado que os vídeos têm ficado muito longo e a maioria de vocês não chega até o final dos vídeos. Então vamos combinar uma coisa aqui. Durante esses reviews que eu vou fazer, dos episódios, eu vou falar das partes mais importantes. Acontece que sempre tem uma cena ou outra que acaba não sendo tão relevante assim. Então a gente vai focar nas partes mais importantes e a gente vai conversar nos mínimos detalhes sobre elas, claro. Mas a gente não vai detalhar todas as cenas que eu fazia anteriormente para não ficar um vídeo muito longo e todo mundo conseguir assistir, combinado? Então assim como imaginávamos, tivemos um episódio bem focado nos reguladores, na causa dos reguladores. Nesse episódio o Jamie pode vivenciar um pouquinho ainda as duas partes, um pouquinho dos dois lados. Assim como o próprio título do episódio nos diz, Entre Dois Fogos. O que acontece é que o Jamie está ali na busca pelo Murtagh, mas vivenciando na pele ali o que é procurar por uma pessoa que ele não quer encontrar. No caso o padrinho dele, ele está meio que entre a cruz e a espada, sabe? É meio que esse ditado que define bem essa situação. O Jamie está ali na busca do padrinho, procurando o padrinho, mas não querendo encontrar. Esse episódio mostra muito para a gente também o que o lado dos reguladores tem feito, já que a gente já tinha visto e a gente já tinha ouvido falar bastante o lado da coroa, né? O que a coroa fazia naquela época. Eu quero lembrar vocês que os reguladores, eles são um grupo de homens que se reuniram porque eles não concordam com os impostos cobrados pela coroa. Então eles se uniram para dar voz à causa deles. O Jamie e o Tenente Knotos, eles estão ali na região, atrás do Murtagh, e o Jamie tinha pedido anteriormente que o Murtagh se mantivesse afastado por um tempo. O que não acontece, porque o que ele faz? Ele vai ali numa província e ele vai lá e captura o juiz, eles fazem ali uma baderna na rua, eles capturam o juiz, capturam mais um homem, e ali eles torturam eles para servir de exemplo para as outras pessoas que apoiam ali a causa da coroa no caso, né? Claro que isso tudo causa muito burbúrio, rapidamente isso chega no ouvido do Jamie e do Knotos, e que vão para lá no dia seguinte, claro, os reguladores já não estão mais ali, mas o que acontece é que o juiz, as pessoas que sofreram nas mãos dos reguladores estão ali, e o Jamie, ele fica meio que perplexo ao ver ali tudo que os reguladores fizeram, e ele meio que não acredita que eles seriam capazes de fazer aquilo. Na verdade, ele não acredita que o padrinho dele seria capaz de ter feito aquilo. Durante a viagem do Jamie e do Knotos também, ele se mostra muito astuto, ele fica meio que sondando o Jamie, ele fica conversando com o Jamie, assuntos referentes aos reguladores, aos pobres, para ver se pega alguma coisa ali em relação ao Jamie. Em algum momento, ele até fala que o Jamie parece que simpatiza com a causa dos reguladores, então ele é um homem bem esperto. E durante a confusão lá que os reguladores causaram, três pessoas foram presas, três pessoas dos reguladores foram presas, uma acaba sendo morta pelo Lieutenant Knotos lá na prisão ainda, durante o interrogatório, e duas continuam presas, até que o Jamie, ele vai lá à noite e solta esses homens, pedindo que eles deem um recado para o Murtaugh ficar ainda mais afastado por algum tempo. E, gente, eu juro para vocês que eu fiquei, assim, super nervosa com o Jamie nesse episódio, porque eu ficava assim, cara, você está dando muito na cara que você está meio que do lado dos reguladores. Ele não está do lado dos reguladores, mas ele está do lado do padrinho dele, então ele meio que estava dando muito na cara. Eu fiquei bem nervosa com ele durante o episódio, em vários momentos eu ficava assim, nossa, você está se arriscando demais. Mas ele não foi pego nesse episódio, ele solta esses dois homens que vão de encontro ao Murtaugh, e acabam contando para o Murtaugh que o Jamie ajudou eles a fugirem, mas que eles não têm certeza, eles não têm tanta certeza, assim, de que o Jamie está do lado do padrinho. Na verdade, eles acreditam que o Jamie está mais para o lado da coroa. Depois de tudo que o tenente acaba vendo junto com o Jamie em relação aos reguladores, eles ficam meio que horrorizados, ele chega à conclusão de que o Jamie não tem homem suficiente para a causa dos reguladores caso aconteça alguma guerra. E o Jamie, ele acaba falando que ele vai embora para reunir a milícia. Bom, e para fechar essa parte aí do Murtaugh e dos reguladores, o que acontece é que aqueles dois homens que o Jamie liberou, quando eles estão conversando com o Murtaugh, eles chegam a falar para o Murtaugh, tá, mas na hora que a guerra chegar, você vai ficar de que lado? Você vai ficar do lado do seu afiliado ou você vai ficar do nosso lado? E o Murtaugh, ele deixa claro que se necessário, se caso aconteça isso, ele acredita que isso não vai acontecer, porque o Jamie não vai ficar do lado oposto, do lado da coroa, mas ele acredita que se isso acontecer, ele vai ficar do lado dos reguladores. E agora vamos falar da outra parte do elenco, Brianna e Roger. A Brianna, ela tá ajudando ao máximo que ela pode o Roger e, na verdade, o que acontece é que o Jamie, ele vai precisar do Roger em algum momento ali contra os reguladores, né? Lembram que ele convocou as pessoas e o Roger é capitão agora. Então, a Brianna, ela tá tentando ajudar o Roger ali, ensinando ele, na verdade, a atirar. O que tá meio que sem sucesso, porque o Roger, ele não tem muita habilidade, ele não se dá muito bem com a arma, diferente da Brianna, que parece que nasceu, assim, com o dom de atirar. Ele tá muito desconfortável com a situação, o Roger, ele mostra que ele tá muito desconfortável com isso tudo e ele mostra até uma vontade de voltar pro tempo dele. O que a Brianna questiona, já que toda a família dela tá ali. E o Roger, ele deixa bem claro pra Brianna de que a família dela está ali, mas que ele está sozinho. E ele deixa bem claro pra Brianna de que o Jamie, a pena do coronel dele, não tem relação com família pra ele. Agora, eu precisei enaltecer a cena da Brianna atirando e acertando aquela ave. O Roger, ele tenta acertar, ele não consegue, mas a Brianna vai lá, toda maravilhosa, com a arma e consegue acertar. Bom, ainda falando do Roger, ele tem uma conversa com a Claire, né? Essa conversa, a Claire deixa claro pra ele que queria que eles voltassem pro tempo deles. Mas eles cogitam a possibilidade do pequeno Jamie não conseguir atravessar pelas pedras. A Claire diz que ela tá tentando fazer de tudo pra tornar a época que eles estão vivendo, mais segura, mas que não é possível. Porque sempre acontece uma coisa ou outra. Ela até menciona nesse momento que pode acontecer do pequeno Jamie arranhar, pegar uma infecção, e ela não ter, assim, uma simples penicilina pra dar pra ele pra curar a infecção. E pode levar ele à morte. Então, ela deixa bem claro que, com pesar no coração, mas ela gostaria que eles fossem pro tempo deles de volta. E o Roger, ele descobre, entre os desenhos da Brianna, que ela anda fazendo alguns desenhos sobre o Bonnet. Então, ela tá meio atormentada ainda com a presença do Bonnet, com a ideia do Bonnet estar ali na região. Na verdade, eles não sabem que ela sabe disso, né? Mas ela ainda tá meio atormentada com isso. E ele descobre justamente no momento em que o pequeno Jamie começa a dar seus primeiros passos. Aí o Roger, ele vai lá pra fora, ela tá toda emocionada vendo aquilo. E ele, assim, nem tanto. E aí, eu fiquei com uma dúvida. Eu quero que vocês me ajudem a esclarecer. Aquela cara dele foi, tipo assim, nossa, coitada, ela tá atormentada, eu preciso ajudar a minha esposa? Ou foi uma cara, tipo assim, nossa, ele pode não ser o meu filho? Foi o quê, gente? O que vocês acham? Eu ajudo pra vocês que eu fiquem na dúvida. Eu não consegui identificar muito bem essa cara do Roger, o que ela quis dizer. E agora, vamos falar da nossa querida e amada Clare. O que acontece? Lembra que a gente discutiu a possibilidade dela tentar criar a penicilina? E sim, ela vai tentar criar a penicilina. A Brianna, naquele momento que ela fala com ela, isso não é brincar de Deus? É em relação à penicilina, sim. Porque a Clare, ela vai tentar criar, ela assou vários pães ali, inclusive as empregadas dela estão achando que ela tá meio, assim, surtada por ter assado tanto pão, pra deixar mofar. É um desperdício. Mas ela tá bem focada ali em tentar criar a penicilina. E ela tem uma nova ajudante, a Marcele, que, gente, eu amo a personagem. Eu amo a atriz que faz o papel da Marcele. Gente, pra mim, ela é maravilhosa. E aquela cena dela falando assim, meu Deus, o que você tá fazendo? A hora que a Clare mostra pra ela o homem aberto ali, que ela tá fazendo autópsia. Gente, é uma das melhores caras. O que acontece é que aquele homem morto, ele acaba morrendo de apendicite. E a mulher dele acaba acelerando ali o processo de morte dele com a sangria e o mercúrio. Então, o que a Clare faz? Ela vai lá, enterra um monte de pedra no lugar do corpo do homem e abre o homem pra fazer autópsia e ver do que ele morreu. E ela vendo a habilidade que a Marcele tem, cuidar da carne, que a Marcele é muito cuidadosa, ela acaba confiando na Marcele e pedindo a ajuda dela, o que eu achei muito legal. Porque ela menciona assim, a minha mãe tinha razão sobre você? Você é uma bruxa? E ela, não, eu chamei você porque você tem uma mente muito aberta. E aí as duas vão trabalhar juntas e eu amei isso. Porque elas não se davam muito bem quando elas se conheceram, por tudo que a Ligori falou da Clare. Então, agora, elas estão ali amigas trabalhando juntas e eu adorei essa parceria das duas. A Marcele, ela vai aprender junto com a Clare, ela é a nova aprendiz dela. E eu acho que assim, a gente vai ver cenas muito legais das duas juntas. A Brianna, ela questiona a Clare, claro, por ela estar fazendo autópsia ali no corpo. Mas, ela deixa claro pra Brianna que ela está tentando ajudar todo mundo e que essa é uma das formas que ela encontra de tentar fazer mais pelo pessoal. Porque ela já não pode fazer muita coisa, ela tem que lutar contra a doença e agora ela tem que lutar contra a cura. Porque o que acontece? Ela sabe que ela pode fazer, talvez ela até tenha, tipo, como fazer, mas por conta das circunstâncias, do lugar onde ela está, ela não consegue colocar isso em prática. Então, ela deixa muito claro pra Brianna que ela vai tentar, sim, fazer o que ela puder, o que tiver o alcance dela pra salvar esse pessoal. Inclusive, o fato dela tentar criar penicilina é uma dessas tentativas dela. E ela ainda fala uma das frases que a gente já tinha visto no trailer é que tempo, história e mais alguma coisa lá é que se danem, porque ela vai tentar salvar todo mundo. Então, assim, amo a Clare, ela é muito maravilhosa. E ela, como médica, ela é mais maravilhosa ainda. Ela é incrível na profissão dela, ela é incrível no que ela faz. E, gente, ela tem uma segurança, ela tem uma segurança que, assim, eu fico impressionada. E tem uma outra coisa que ela faz nesse episódio também, que, assim, eu fiquei de cara com ela, de como ela é esperta. O que acontece é que ela tá ali, sentada do lado de fora, e vê algumas mulheres conversando, e essas mulheres falam, olha, meu filho machucou a mão, tá com a mão queimada, ele tá fazendo isso, 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 e tomando um pozinho lá, a Clare fala o nome do pozinho. O que acontece é que esse pó, ele pode ajudar em certas causas, em certas causas, mas ele também pode envenenar em certos momentos. E esse pó é o pó que o rei toma sob indicação do médico da região. E a Clare vai lá e questiona, fala que é muito perigoso, que não pode ser administrado dessa forma. E elas falam, ah, até parece, né, você é uma ótima curandeira, mas ele é médico, ele estudou pra isso, e até parece que ele ia tentar envenenar o rei. Olha, veja o que você tá falando, e elas começam a rir. A Clare fica meio que, assim, desconfortável com a situação. Ela vai lá pra dentro e começa a escrever uma carta falando sobre cuidados que as pessoas precisam ter, e ela assina como se fosse médico. Ela é muito astuta, porque ela vai conseguir passar a informação que ela deseja, e ganhar a credibilidade que ela precisa, mas se passando por outra pessoa que tem um nome, assim, maior na região do que o nome dela, como médica, né. Até porque ela não consegue provar pra eles que ela é uma médica formada, e até melhor do que aquele cara, né, se pôr pia não, muito melhor do que aquele cara. E agora vem um dos meus momentos favoritos desse episódio, gente. A gente tá ali no final do episódio, quando aparece um tal de clube da luta. Aparece um clube da luta, porém com mulheres. E, gente, quem a gente encontra dentro desse clube da luta? Stephen Bonnet. Ele tá ali dentro, eu não imaginava que o Bonnet ia aparecer tão cedo, mas ele apareceu justo no segundo episódio, foi uma das melhores cenas pra mim, gente. Adorei a cena, assim, foi uma das melhores cenas do episódio. O ator, ele é muito bom, então, assim, foram poucos minutos que ele apareceu, mas foram minutos, assim, impressionantes, que eu amei. O Bonnet, ele tá ali, ele tá apostando, uma das mulheres ganha, e justamente a mulher no qual ele apostou, e um cara acusa ele de ter sabotado ali, né, de que ele conhecia a mulher e por isso que ele conseguiu ganhar. Ele fala alguma coisa em relação aos olhos do Bonnet, então o Bonnet desafia esse homem, eles começam meio que uma luta de esgrima, tipo uma luta de esgrima, então eles estão ali lutando e o Bonnet ganha. Esse homem se rende, mas o Bonnet não deixa por barato, ele vai lá e corta os olhos desse homem. E aí o cara fala, nossa, eu achei que você ia matar ele. Ele, não, agora eu preciso dar um bom exemplo, porque eu sou o pai. Então, assim, ele está muito insano, ele já era, então eu acredito que ele ainda está mais do que o já era. E eu que já tinha certeza de que ele ia atrás da Brianna, agora eu tenho, nossa, muito mais certeza ainda, porque ele se considera o pai do pequeno Jenny, então ele vai atrás da família Fraser, e aí a gente pode esperar cenas de um vilão bem elaborado. Não sei se ele vai ser um vilão pior do que o Black Jack, não sei ainda. Ele tem tudo para ser ali um vilão bem parecido com o Black Jack, porque ele tem se mostrado uma pessoa má, mas não só uma pessoa má, ele é uma pessoa que, assim, cara, ele não tem escrúpulos, essa é a palavra, ele é bem sem escrúpulos, então a gente pode esperar um vilão aí arrebatador, eu acredito. Essa foi a cena, assim, que eu mais gostei do episódio, essa e a cena da Marcele, eu amei as duas cenas, me contem aqui quais foram as cenas favoritas de vocês. Quarta-feira, às sete, teremos aqui, né, a promo, a gente vai analisar pronto o que vai acontecer no próximo episódio, então não esquece de passar aqui quarta-feira, às sete da noite, a gente se vê lá, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, comenta aqui para mim qual foi a parte favorita do episódio de vocês e a gente se vê na quarta-feira. Um super beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até lá. Tchau! E aí E aí Tchau, tchau.